Por meio da operação Impacto, a PM abalou os alicerces do tráfico de drogas na região do bairro São Geraldo. Foi durante um patrulhamento na rua Leonardo Cristino. Dois indivíduos, um de 27 e outro de 21 anos, são os suspeitos presos. Com eles, quantidade de entorpecentes e outros materiais foram apreendidos. O soldado da PM, Maicon Fraga, gravou um vídeo. A equipe da Polícia Militar, através da guarnição Tático Móvel, montou uma operação Impacto na região do bairro São Geraldo. Durante o patrulhamento, foram avistados dois indivíduos, naquele local que é conhecido pelo tráfico de entorpecentes. Ao aproximar desses indivíduos, eles demonstraram inquietude e tentaram homiciar-se dentro do veículo para tentar esconder da guarnição. Mas com a rápida ação dos militares, eles foram avistados, foram abordados e durante a diligência foi arrecadado diversos materiais. Bastante conhecido, sendo que um deles, recentemente, foi apreendido, foi preso pelo crime de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Voltou para a rua e tentou mais uma vez a sorte, mas não foi um dia feliz. Música Música